Olá meus amigos, TV Nino Fla, estou hoje à tarde aqui com o Nego Van, parceiro que nós tivemos no Bangu, né, na época Castor, e com o grande Marciano, atacante do Ceará e também do meu querido Flamengo. Marciano, é um prazer a TV Nino Fla estar aqui com esse grande atacante do Flamengo. Boa tarde amigo, rapaz, é muito bom primeiro rever você, que está aqui nessa programação, que se não me engano é as quartas de finais, eu falei até para o meu amigo Ivan, que coisa impressionante, aí tive o prazer de rever você, e também aqui o nosso amigo Geraldão, que está aqui sempre envolvido junto com todos esses esquemas montados e que não param. Sem vocês, isso aqui não existia, e eu estou muito feliz, que é daqui que se saem os jogadores que a gente precisa.